Bom dia, vaqueiro. Bom dia. Como é que tá? Tá bem. Rapaz, vaqueiro, hoje eu vou ensinar uma forma que eu trabalhei demais. Tem alguma coisa pra comer aí? Tem, gente. O que que tem aí? É bom demais. Hã? É bom. Tu não vai me fazer vergonha não, moço. É, mano. Olha aí. Hã? Olha aí. Deixa eu ver aqui. Olha aí, o pedaço é de abóbora. Ah, abóbora, vaqueiro. É. Tirada lá do mato mesmo, nossa lá. Do mato mesmo. Tem alguma outra coisa aí? Olha aí, dedo. Olha aí, feitinho. Leite da vaca? É, leite da vaca. Vaqueiro, olha. Tá fervendo, meu povo. Tá. Aqui é abóbora mesmo, abóbora daquilo. Não é comprada de feira, não. Hã? Vaqueiro. Hã? Será que o povo vai agradar de estranho, vaqueiro? Hã? Hã? Isso aqui é a merenda do vaqueiro? É. Pronto. Merenda da manhã. Merenda da manhã. O café da manhã. O café da manhã é a bala com leite, né? Tem muita gente que gosta, né, vaqueiro? Tem muita gente que vai lembrar aqui que já comeu isso aqui demais pra ir pra roça amanhã cedo. Ó. Hã? Vamos fazer aqui. Hã? Colocar na mesa. Aí nós vamos colocar aqui um pouquinho ali na mesa ali pra nós ver que ficou bonito. Meio que nós vamos comer isso aqui de verdade. Pouquinho. Pouquinho. Não vamos comer um pouquinho, não. Não. Eu vou comer muito. Então pronto. Vamos café da manhã do vaqueiro, meu povo. Bom dia. Bom dia, vaqueiro. Bom dia. Chama. Bom dia. Olha aí, meu povo. Eu vou comer a manhã do vaqueiro. Olha aí, vaqueiro. Olha. O que tá trazendo aí, ó. É. Ó. Agora eu vou mostrar ela aqui, depois de escurridinha, vaqueiro. Olha. Olha. Rapaz, vaqueiro. Esse aroma aqui que sobe, ó. Cheira isso aí, vaqueiro. Isso aqui cura até a cenuzite. Não cura? Olha aí, ó. Olha, olha. Olha aí, vaqueiro. Olha. Leitinho. Leitinho. Leitinho da hora. Leitinho. Tirado da vaca. Né? Então agora eu vou colocar aqui no prato pra você. Pronto? Vai ter uma boa. Pronto, vaqueiro. Já coloquei aqui, ó. Tirei aqui. Vaqueiro, eu como aí com casca e tudo. A vitamina tá na casa. Ele é, né? Né? Olha aí, ó. Tirei o vaqueiro aqui. Agora eu vou... Ah, vaqueiro, mas tá docinho. Precisa nem açúcar, não sei não. É. Mas eu vou colocar um pouco aqui que eu vou colocar leite. Aí, ó. Agora nós vamos fazer o quê, vaqueiro? Colocar leite dentro. Ih, vaqueiro. Tem até um... A natazinha aqui, ó. Olha aí, meu povo. É. A natazinha aqui tá menos de leite. É? É. Não sei, tá. Não sei lá. Não tava não. Olha aí. É. Deixa eu botar um açuquinho aqui. Vaqueiro, aqui tem um litro de leite. Aí também não. Tem? Tem mesmo. É? Não tá assunto mais, não, vaqueiro. Que essa... Esse leite... Essa abóbora tá docinha. Olha. Olha aí, meu povo. Chama aí, vaqueiro. Um povo pra vir comer o leitinho com a abóbora. Boa, boa. Já tem muito. Ó. Tem. Tá vendo aí? Bora comer o leite mais. Tá, vaqueiro. Você gostou aí? Gostei. A tigela tá pequena. A tigela tá pequena, vaqueiro. Vaqueiro, então um litro de leite. Um litro. Então, vaqueiro. O que que fala aí? Ó. Bora, meu povo. Bom apetite aí pro povo. Sim, bora comer aqui. Bora comer a abóbora com o leite. Pronto. Natural. Natural. Tirado da roca e tirado do pé aqui. Não tem nada de química aqui, não. Então, ó. Bom apetite aí pro povo. Isso, 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 ó. Bora. Bom dia. Tchau. Quem gostou aí, comenta. Comenta. E quem não gostou, comenta também. Comenta. Tchau. 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 Tchau.